tá pega rapaz bichê salve galera do glass bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day e galera saiu novas missões aqui da segunda semana muito legal vamos ver aqui beleza ganha um prêmio em um torneio ajude os organizadores a lidar a ligar a barraca da vidente na feira em eu já vou lá pra poder nessa vidente e a gente faz as missões com ela obtenha 200 fichas no jogo caça ao peru na feira em galera sucesso em obtenha 150 fichas por apostar em corridas de perus na feira vamos lá fazer essas missões aqui mano o cachorro parece que não entra com a gente aqui dentro do evento em é o seguinte evidente ela fica pra cá vou estacionar a moto bem pra cá deixar na frente todo mundo mesmo beleza vamos lá vai precisar de 5 chaves inglesas 20 fiações 15 parafusos e 10 adesivos né finalizar tarefa concluída aí beleza galera quero uma profecia boa que vai se concretizar traga fichas para a vidente ó então ela tá pedindo aí é uma quantidade de fichas 5 né vamos levar aqui pra ela a ordem do destino se partiu encontre o pedaço que falta na pedreira de calcário hein galera então a gente precisa ir na na pedreira de calcário mas vamos fazer as missões aqui primeiro aí a gente vai lá deixa eu já organizar essas filhas de lixo que tem por aqui deixa eu dar uma olhada opa tem 60 bilhetes aqui hein já pegar aqui novas recompensas tô querendo esta moto aqui hein galera a moto clássica mano e aqui tem mais uma pilha de lixo vamos fazer o seguinte já vamos nesse evento aqui deixa eu tirar esta arma aqui beleza é o franklin ai tem a nova a rana aqui né cadê nem mostrei a rana aqui a reputação rana é a segunda organizadora do evento para ganhar reputação com ela pegue perus na feira aposte nas corridas e recorra a vidente humm cacetada hein então vamos lá pegar esse aqui primeiro corra para pegar 7 perus antes do adversário primeiro apague-os com um soco não se preocupe eles estão de capacete não vão se machucar ah galera então é o seguinte vamos meter o soco neles aqui e pegar antes do adversário hein vamos lá então pega caramba pegamos ai caramba que dá para pegar mais um 8 pegamos 8 vamos lá caramba parabéns pela vitória reputação vamos vir aqui olha olha nossa subiu bastante hein caramba da hora hein mano legal mesmo vamos ver ai como se vai se vai mudando mais 5 bilhetes ai vamos lá eita pega agora tem um ali tem um ali que está atacando os peru eu acho que a gente tem que e o peru nazareto matou todo mundo ah ah era para a gente tem uma ah mas a gente pegou 8 ainda tá bom parabéns pela vitória parabéns pela vitória sucesso ai galera então vamos fazer o seguinte acho que dá para a gente mais uma né deixa eu colocar esta para cá dá dá para ir mais uma vamos ver se vai mudar se a gente consegue ir olha que nazareto ai caramba eu acertei o errado dessa vez a gente não conseguiu não hein poxa vida hein parece que hoje não foi seu dia mas ganhamos reputação também olha 100 bilhetes hein eu já estou com bastante bilhetes ali hein vamos ver aqui possadinha vamos dar uma olhada asa do terror bolinho bala olha tem eu ali hein se fosse em inglês estava escrito bullet esse daqui ó as penas lezinhas dessa perua conferem propriedades aerodinâmicas ao corpo dela eu vou apostar na bullet aqui ó vou chamar ela de bullet asa do terror coçadinha bolinho quando está com raiva esse peru corre mais rápido que o vento e quase sempre está mano vamos apostar nesta daqui ó deixa eu ver se tem mudança essa aqui mano vamos apostar na bullet aqui tá pega rapaz vixi suspiro olha lá olha que da hora velho é a 2 né a bullet vai mano vixi parece que ficamos em a asa de terror chegou em primeiro cacetado hein vamos apostar mais uma vou apostar no mano vou apostar na bullet depois eu trago um um vídeo completo aqui para vocês caso eu achar algum macete tudo bem então já se inscreva aí no canal aí marque as notificações para caramba mano ela vai ganhar de novo hein a asa de terror chegou em primeiro de novo hein galera então vamos apostar na bullet de novo haha eu acho que agora vai hein ah minha filha finalmente tu ganhou um hein haha é a bala foi a mais rápida ganhamos é pelo menos para não me deixar com um né tipo ganhar uma né beleza 23 horas agora vamos fazer lá o evento da vidente né galera olha olha na descrição do vídeo aí vai estar o link dos canais parceiros hein dá um salve aí para o twister games 2019 e o canal da adonai aí também hein galera tá iniciando aí no last day dá um salve lá hein tamo junto mano tem um barato aqui mas só da banda mas só que eu acho que é só meia-noite que vai ter isso daqui tem os horários lá depois a gente vê os horários aqui ainda não liberou nada né quadro de avisos a banda massa de serra vai tocar na feira de 4 em 4 horas ah 4, 8, meio-dia ah tem os horários aqui não deixe seu prêmio na bilheteria show de bola hein galera deixa eu ver 8 horas da manhã ainda tá ainda é 7h20 não vai dar tempo vamos ver aqui os itens que vêm novos filhote de pastor eu acho que dá para trocar bastante vamos ver os prêmios aí da última semana né galera então seguinte a gente precisa ir lá na pedreira né tipo ocário beleza aqui a Hannah vamos conversar com ela ela pede uma maletinha a gente não tem foi mal ah vamos pegar tudo isso aqui ó o conhecimento do guarda ajudará você a obter mais toras de carvalho ahn vamos ver mais uma o conhecimento de geologia ajudará você a obter mais minério de cobre agora só 23 horas agora só 23 horas então vamos aqui nas habilidades temporária ah tem a dos cachorros aqui ó signo do guarda florestal 19 minutos tem 20 minutos aí quase né ela vem o conhecimento do guarda ajudará você aí mais carvalho e aqui mais cobre e a outra lá a gente tinha aqui na pedreira né galera deixa eu limpar esses lixo aqui deixa eu procurar onde tem mais lixo falta 3 montanhas de lixo deixa eu procurar aqui beleza chegamos aqui na pedreira de calcário beleza vamos procurar aí vamos procurar aí o nosso tesouro não não é você não peraí não vale a pena é só pegar não deu tempo de eu ler o cara saiu correndo hein mas eu vou destacar aí no vídeo né pra gente poder ler ele falou bem rapidinho ali já ganhou uma katana aqui tá bom até esse loot aqui hein cacetada velho a chave deve estar com a pessoa que estava com ele aqui corpo do entregador parece que os entregadores não conseguiram chegar na feira você achou a chave em um dos bolsos então aqui achamos a chave hein galera tá eita pega ai maluco tá explode aí nossa mano ai cê viu ali mano tchau oh 50 bilhetes poxa vida hein opa agora o negócio é o seguinte beleza galera e galera eu limpei dados aqui para ver se mudava os itens aqui do baú mas parece que não viu é não mudou viu 50 bilhetes beleza então eu tentei limpar dados aqui para ver se mudava os itens e não mudou tá galera então é o seguinte eu acho que já não tem mais missões aqui pra gente ó já conseguimos a reputação neutra aqui com ela então tem que esperar aí tá reiniciando as missões lá tudo bem a gente já fez tudo todas as missões que tinham por lá então vou finalizando por aqui beleza galera espero que vocês tenham gostado e comentem o que vocês estão achando desta temporada desta segunda semana e as missões nossa mano vai dar olha ainda me bateu ainda vamos ver se tem olha não dropou mano esse negócio aqui que me deixa ahn não dropou aí o item beleza galera então tamo junto um grande abraço e foi é é é é é é é